Mística Atenção Foi dada a partida para o terceiro par E quase caiu o piloto da quatro Rica Ora Vai tomando a primeira colocação Mística vai livrando vantagem Lá por fora vai avançando Raia Dia Tendo a primeira colocação Raia Dia livrou cabeça Por dentro Mística em segundo Baladatina em terceiro Rica Ora em quarto Em quinto Bela Label Um DC na grande curva Por dentro Mística tem cabeça e pescoço Raia Dia em segundo Rica Ora pelos paus Em terceiro Baladatina em quarto Bela Label em quinto Em sexto pela cerca interna Vai atuando a linda Thalinha Em sétimo Augustine de Rê Vão se aproximando da reta final A Mística tem cabeça e pescoço Raia Dia em segundo Rica Ora pelos paus Em terceiro Contornam a curva de chegada E entram pela reta final Raia Dia avança por fora E tendo da primeira Rica Ora Muito próximo Em terceiro vai sendo lançada por fora Quatro centos do vencedor A Mística está brigando Cabeça e pescoço Em segundo Raia Dia com Rica Ora cá por fora Rica Ora avança por fora Na luta pela segunda E vai lutar pela primeira colocação Rica Ora carrega por fora E dominou Vai sacando cabeça Pescoço Meio corpo Um goleiro inteiro de vantagem Augustine Xerri Carrega por fora na luta pela segunda E talvez pela primeira Na ponta Rica Ora Mantém dois e três Augustine Xerri avança junto com Bela Labelle Na ponta Rica Ora Do Aras Verde e Preto Cruzo a faixa final Rica Ora Bela Labelle e Augustine Xerri Raia Dia até as demais Vamos aguardar o placar E vamos aguardar o placar Obrigado.